Iremos resolver agora essa próxima equação diferencial linear de primeira ordem. xy' menos y igual a x² vezes e⁻x. Vamos supor que o x aqui é positivo, ou seja, maior que zero. Toda equação diferencial linear de primeira ordem, nós temos um método para resolver, mas se ela tiver essa aparência. A aparência que eu me refiro é essa bem aqui. Eu tenho que jogar ela para essa aparência. Uma derivada, uma função que pode depender de x vezes y igual a uma outra que depende de x. E essa minha equação aqui não está com essa aparência, porque bem aqui aparece um x. Aqui deveria ser apenas a derivada e na frente apenas o coeficiente 1. O que eu vou fazer então? Eu tenho que tirar esse x daí. Como isso aí é uma equação, eu vou dividir toda a minha equação por x. cada parcela você divide por x. Entenda bem, quando você dividir x por x, vai dar 1. Então, aqui você vai ter a derivada, vai ficar apenas y'. Aqui na frente tem o número 1 subentendido. Então, aqui você vai ter 1 dividido por x. 1 dividido por x vezes y. E aqui era x à segunda. Quando você dividir por x, conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui é 1. Então, 2 menos 1 vai ficar 1. Então, aqui eu vou ter x elevado a menos x. Agora, começou a melhorar. Estamos no jogo, porque a minha EDO tem aquela cara. E se ela tem essa aparência bem aqui, você pode começar a resolver. E aí, o mecanismo é, primeiro, calcular o fator. Sempre é importante você olhar as outras aulas. Está com o curso aqui do básico ao avançado. Essa aqui é a terceira aula dessa sequência do curso aqui de EDO linear de primeira ordem. Então, pegue essa dica aí. Maratone aí a nossa playlist aí. Então, aqui você vai ter E elevado a integral de P. Esse é o fator de integração. Então, você sempre vai começar por esse esquema. E elevado a integral de P. E esse meu P aqui é quem acompanha o y. E, no caso, é menos 1 sobre x. Então, vai ficar E elevado a integral de menos 1 sobre x dx. Pegou a visão? E aí, você tem que lembrar que esse menos é menos 1. Você retira da integral. Vai ficar E elevado a menos a integral de 1 sobre x. Que é o log natural do módulo de x. Como x é positivo, só log natural de x. Só que o log natural de x é o log de x... É o log de x na base E. Isso que é o log natural. Deixa eu melhorar essa escrita para você, que não fica muito apertado. Log de x na base E. Só que aqui, pequeno gafanhoto, eu tenho o número 1 subentendido. Então, o que eu quero dizer para vocês é... Olha, tem uma propriedade de log importante. Se eu tenho um número na frente, é porque um dia ele foi expoente E. Isso aqui é a mesma coisa. De E elevado ao log de x elevado a menos 1 na base E. E, ah, mas por que você está recordando isso? É porque tem uma propriedade de log, que a gente já mencionou em outras aulas. Se esse cara é igual a esse, o resultado é o logaritmando. Ou seja, x elevado a menos 1. Então, aqui eu vou ter o resultado x elevado a menos 1. Que é a mesma coisa de 1 sobre x, né? x elevado a menos 1, que é o mesmo esquema que 1 dividido por x. Então, está aqui o nosso fator. Esse aqui é o fator de integração. E para que vai servir, Moura, esse fator? Se eu estou dizendo que ele é o fator, ele é alguém que eu vou usar ele para multiplicar. Vou multiplicar quem? A minha equação. Vou pegar esse aqui, vou pegar a minha equação. E vou multiplicar por ele. E aí vai ficar uma receita de bolo para resolver. Recorde que, quando você quer resolver uma equação diferencial, você quer descobrir qual é a função y. Esse é o objetivo. Entenda bem. Você vai pegar a sua equação. Vou anotar aqui. Passo número 2. O primeiro passo é calcular o fator. O passo número 2 é o seguinte. Escreva a sua equação diferencial. y' menos 1 dividido aqui por x. 1 dividido por x vezes y igual, deixar um espaço, a x e elevado a menos x. Aí eu calculei o fator. Aí pergunto assim, imaginei golindo para que serve esse fator? Serve para multiplicar essa minha equação. Vou pegar a minha equação, vou multiplicar a esquerda e a direita por 1 dividido por x aqui e também aqui. Você vai multiplicar a esquerda e a direita. E aí o que ocorre é o seguinte. Que aqui você não precisaria nem fazer essa conta. Porque o resultado disso aqui, você pode fazer. Fica à vontade. Se você quiser, vou até fazer. Vou te ajudar. Gostei de você. Vai ficar 1 dividido por x, derivada de y, menos 1 dividido por x à segunda, já que x vezes x vai dar x à segunda, vezes y, igual a que esse x você dá uma pachacada. Vamos colocar de laranja. Esse pachaca com esse. Sempre fica. E aí vai ficar apenas e elevado a menos x. E elevado a menos x. Só que você tinha que entender que esse carinha bem aqui, você nem pensava ter feito. Porque sempre esse resultado, quando você pega esse primeiro mesmo, multiplica pelo fator, ele sempre será, anote isso aí, anote isso, sempre será o meu fator, cadê o fator? 1 dividido por x, sempre vai ser o meu fator vezes y, derivada. Eu estou dizendo para vós me ser. Se eu resolver essa derivada de 1 sobre x e y, eu vou ter esse resultado que está em verde. Por isso que eu nem pensava ter feito a multiplicação, eu poderia ter saído daqui. Esse aqui, eu já ia partir daqui. Esse aqui é sempre a derivada do fator y. E aí que no segundo membro, você já fez, você tem e elevado a menos 5x. E você pergunta, e daí? Daí que eu venho agora para o último passo. Quarta etapa do processo. Você vai calcular a primitiva à esquerda e à direita. Só que a primitiva de uma derivada é o de dentro. Então, isso aqui é 1 sobre x vezes y. E do outro lado está na boa, porque a primitiva de... Aqui é 1 subtendido. Então, isso aqui vai ficar 1 dividido por menos 1. Vou até recordar. A primitiva de e elevado a kx, aparece muito essa, viu? Isso aqui é 1 dividido por k e elevado a kx, mais constante. E o meu k é menos 1. Por isso que eu coloquei 1 dividido por menos 1 e elevado a menos x, mais constante. Agora, o que é que você pode fazer? Pode fazer o seguinte. Esse, lembra que o meu objetivo é descobrir o y. Esse meu x aqui, ele está dividindo. Então, ele passa multiplicando. E aí, você vai ter o seguinte. O nosso y será x que multiplica 1 dividido por menos 1 é menos. 1 vai ficar apenas menos e elevado a menos x, mais constante. Você pode multiplicar cada termo por esse elemento, por esse x. E aí, você vai ter que a função, que é a minha solução geral, é menos x e elevado a menos x, mais constante, vezes x. E dessa maneira, só posso dizer, meu amigo, você sambou na questão. Aqui está a nossa solução geral, que é o que ele perguntou nessa questão. Vou deixar para você esse exercício aqui. Eu quero saber qual a solução. Coloca aí nos comentários. Eu vou te esperar na próxima aula que iremos resolver.